Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Wixxon, agora eu estou dando uma acelerada aqui nas coisas, eu mandei fazer alguns scans lá fora, procurar mais material, aí aqui eu encontrei uma grande reserva de ferro, 415 de ferro, aqui tem mais um pouco de ferro, carbono e gelo, e aqui tem mais uma quirela, opa, mais quirela não, tem mais um monte aqui de silício e ferro, silício e ferro, eu acho que eu estou em uma situação agora bem confortável já para acelerar o jogo, porque está subindo minha confiança, está subindo até que rápido para falar a verdade, mas eu tinha um objetivo aqui, que era o seguinte, deixa eu ver, ah tá, eu tenho que decretar aqui, eu tenho que decretar aqui e mexer com o lixo né, é isso, vamos mexer com o lixo, vamos reciclar, aí está neutro ainda, mas não é na hora, é na hora que sai não, acho que não, acho que demora um pouquinho, não, é assim, é na hora, mas ficou neutro mesmo assim, perfeito, aí eu vou determinar aqui um desses, esse aqui, pode ser esse aqui ó, para vir o lixo para cá, né, que aqui vai produzir bastante lixo, vamos dar uma olhada, eu tenho 40 de pesquisa, deixa eu ver o que eu poderia pesquisar aqui, com relação a comida, a fazenda, é, aumenta a produção, opa, boa, boa, tome comida, perfeito, aí aqui já está trazendo para cá os dejetos né, está fazendo a pesquisa, aí a, quebrou aqui a bateria, e aí tem que trazer aquele material para cá, o que é que está me avisando aqui, é, tá, nós vamos transferir, ok, eles estão pedindo comida, 22 unidades de comida para cá, vai sair, vai sair, ainda mais agora que eu aumentei a velocidade da produção de comida, quebrou aqui também, construí a casa ali, acho que aqui cabe mais uma casa, e no setor 2 está faltando casa, vamos sacar uma casa aqui então, aqui, chega a rua aqui, chega daqui para cá, né, é, lá do lado de fora, eu tenho as missões para fazer, mas tem que esperar as entregas né, então aqui no Protágoras aqui, falta 2 de comida, no Protágoras, e aqui falta comida e os sobreviventes né, e os, e os colonizadores, beleza, as naves quebraram, voltei a produzir ferro, talvez seja interessante eu ligar esse cara aqui de volta, vamos ver quanto é que vai consumir de população, ok, administrador, ah tá, porque eu estou sendo indiferente com as demandas do povo, estão reclamando, mas o problema é dele, está subindo a confiança, então né, alguém está errado aí, alguém está errado, isso aqui realmente, eu tive problema né, vamos ver se eu consigo desconstruir agora, que eu dei reload no jogo, é, agora foi ó, agora eu consegui tirar o gelo que estava sendo armazenado aqui, vai ficar livre esse local aqui de construção, estou fazendo mais uma casa, tá, deixa eu dar uma olhada como é que está a situação aqui do, não, aqui está certo, aqui pode ser assim mesmo, não tem problema, vai construir mais uma casa no setor 2, que é essa aqui, já vai resolver o problema, temos pods, e tem que tirar essa galera que está vindo para cá, esses pods, vou mandar esse pod para cá, que aí eu consigo transferir para o local certo, e fazer a transferência aqui do lixo né, o lixo no setor 2 pode trazer tudo para cá, não tem onde armazenar ainda, peraí, 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 é que eu não tenho onde mexer com o lixo aqui ainda, essas casas aqui eu posso remover, essa, essa, esta, 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 todas né, todas essas casas aqui eu posso mandar para o espaço, setor 2 ficou com um déficit ainda de 21, caramba, deixa eu transferir o gelo para cá rapidinho, eu vou botar mais uma casa aqui embaixo, vou tirar esse armazenador daqui, transferir o gelo para cá, tiro o gelo daqui, desconstrói, eu vou meter mais uma casa aqui ó, porque já deu zica já na quantidade de habitações, e aí a galera começa, mas eles estão felizes aqui né, está subindo bastante a, e agora eu voltei a produzir ferro, então isso significa que vai subir a integridade, como é que está lá no mapa, ah, trouxeram tudo, vamos lá, Protágoras, os novos recursos necessários para o bem-estar do Protágoras, para a tripulação do Protágoras né, foram colocados a bordo, deixaram um convite para a gente, alguns dos membros mais antigos do Protágoras querem nos encontrar, e protocolo na homem, esse aqui a gente sabe que é zica hein, encontrar com os caras, 3 ciclos para encontrar com os caras, putz mano, vamos lá, vamos ativar o protocolo na homem né, e aqui falta o que? aqui falta 15 sobreviventes, deve estar chegando agora né, ainda não? não, essa nave aqui que vai trazer eles né, perfeito, então agora voltou a desenvolver né, a base, a série né, continuou o andamento agora da história, produção de ferro está ok, eu tirei daqui, a comida aparentemente foi resolvida também, e aí eu vou remover esta rua, e colocar mais uma casa, cabe certinho mano, putz, só esperar desconstruir isso aqui ó, é que eu não tenho onde pôr o ferro, peraí deixa eu organizar aqui meu ferro, setor 2 não é para ficar, pode deixar só 50 no setor 2, o restante pode pingolar para as outras, inclusive está precisando né, nas outras, aí ó, agora sim, agora está desconstruindo, beleza, entregou tudo, vai começar o processo aqui de estabelecer a colônia, show de bola, está indo, o negócio está funcionando, aqui eles estão felizes, aqui eles estão neutros, e aqui eles estão neutros também, a minha água está no máximo, beleza, as fazendinhas tudo ok, eu só preciso trazer ferro para cá né, eu acho que talvez, eu deveria começar a me preocupar, com a quantidade de gente que cabe para almoçar, porque aqui está chegando no limite, já que seria 500 né, eu já vi lá que dá para aumentar, por enquanto não vou voltar, ah tá, é verdade, eu tenho que ir lá no setor 2, alguém tem uma demanda aqui, quem quer que você quer, acordar 50 criogenias em 24 ciclos, claro, com certeza, eu ia acordar todos, eu tenho material, ah tá, os pods aqui também preciso enviar para lá, esqueci de configurar, os pods, setor 2, 0 e setor 1, o máximo possível, para começar a mandar aí, começou a mandar para lá, é até bom que eu completo essa missão, vamos lá ver como é que está, o avanço aqui da colônia, a colônia temporária foi estabelecida, os colonos irão transmitir, periodicamente, resumos do, do, do progresso deles, isso vai nos dar, uma informação de campo, valiosa né, tá bom, deixar o planeta, ok, liberou a minha nave, putz liberou, beleza, agora vamos para cá, mas, e aqui, ah, sabia que ia dar ruim mano, os elders né, os, acho que é sábios, não é antigo, acho que é sábio, como eles se, autodenominam né, nos contaram uma história, que os últimos membros, da tripulação, da terra, a história foi contada, pelos últimos membros, da tripulação da terra, muitos na Protágora, não lembram o seu passado, os sábios, é, culpam a Dolus, a tecnologia da criogenia da Dolus, né, por esse fenômeno, porque as pessoas esquecem, elas esquecem, elas esquecem o passado, aparentemente né, porque elas acordam, e não lembram de nada, isso foi notado, né, num grande número, de tripulantes da Protágoras, e da Etemananque, a tripulação da Etemananque, foi, era principalmente composta, de pessoas que viviam na terra, quase toda a vida, ou seja, né, as pessoas que estavam em criogenia lá, estavam na terra, de acordo com os sábios, a tecnologia Vowley, é mais do que somente, é, tecnologia de viagem espacial, eles acreditam que cada salto Vowley, cada jump que a gente dá, gera um cataclisma, equivalente, ao que a Tycoon causou, né, que a nossa nave causou, fazendo que tem, uma causa né, pra isso, um fato, pra isso, é, e o fato é que a, as viagens das Nações Unidas, né, são feitas, mas sem utilizar, essa tecnologia da Dolos, e aí não deixa pra trás, esse cataclisma, não viu, tô achando que esses caras aqui, são das Nações Unidas, viu, tá, deu uma puxada na sardinha, aqui agora, a discussão durou, ainda algum tempo, Abby Ripley, e Katia Lerzov, decidiram ficar na Protágoras, com os sábios, eles não querem mais, ficar na Tycoon, aí ó, perdi dois membros, da tripulação, mas não morreram, pelo menos, né, só, abandonaram, tá, e agora, pra continuar, reparar a Protágoras, eu preciso, de uma pesquisa, daquela chamada ali, Telescópio Retrátil, e preciso, de 100, de ferro, e 60, tá, e eu preciso, trazer a Tycoon pra cá, tá, é longe, porra, é longeão, mano, tem que dar, putz, pior que aqui, tá tão bom aqui, porque, tem bastante recurso, sendo pego pra cá, eu vou dar mais uma segurada, pra ir pra lá, deixa, deixa rolar, deixa rolar, é, e agora, minha nave, deixa eu trazer pra cá, pra recuperar a tripulação, ah, não posso, que eles estão investigando ainda, tá, vamos ver o que tem aqui de bom, Tatra V8, a Drift, tá dizendo aqui, encontraram uma nave, na, na atmosfera de Tatra V8, é, e que, a atmosfera é muito violenta, né, e a nave tá, ali, a deriva, né, e aí tem algumas opções aqui, é, chegar próximo, da nave, tentar se conectar com a nave, né, tentar comunicação com a nave, ou deixar o planeta, vamos tentar chegar mais perto, vai, dois ciclos, ah, começou a gerar ciência aqui, ó, vamos ver essa pesquisa que eu tenho que fazer, ah, tá, do telescópio retrátil aqui, ó, vamos verificar aqui, ela deve ser, aqui, ó, Protágoras Diagnostic Analysis, é essa mesmo, pesquisa, já terminou aqui, ah, tá dizendo que essa nave de carga pertencia a Protágoras, ok, entrar na nave, ah, aqui eles tão usando o exoesqueleto, que eu fiz a pesquisa, essa aqui poderia não, não tá liberada, se eu não tivesse feito a pesquisa do exoesqueleto, então vamos lá, vamos lá, vão pegando ferro, trazendo pra base, beleza, aqui já tá liberado, pra pegar detritos, falta dois chips aqui, ó, pra construir esse cara aqui, mas pra fazer ele, eu preciso voltar a produzir chips aqui, ó, será que eu consigo tirar esse cara daqui, tem essas baterias aqui, que tão vacilas, mas eu vou usar as baterias depois, pra, pra me locomover, né, mas eu troco elas de lugar, é porque aqui não tá legal, vamos tirar essas baterias daqui, eles não vão tirar, tem muito ferro aqui no setor, tá, vamos dar uma espalhada nesse ferro, aí, deixa eu ver aqui, é, é, na verdade já tá cheio já os outros setores, acho que eu vou abrir um setor só pra viagem espacial, só pra acumular material, ou então eu faço no primeiro setor aqui, que é o do meio, né, eu não coloquei pra fazer a pesquisa, já foi, já fiz, dá pra fazer alguma coisa agora, eles conseguiram entrar com sucesso na nave, encontrou a inteligência artificial pilotando, né, vamos ver, e, e o protocolo na Homem aí de novo, toda vez que eu ativo o protocolo na Homem, eu perco alguma coisa, mano, eu vou ir recuperar a nave, desconectar a PA, que é três ciclos, vou nessa aqui, saco cheio já desse protocolo na Homem aí, boa, construiu todas as fazendas, agora eu tenho comida, rapaz, acho que dá até pra dar um, um boost aí na felicidade da galera com comida, generoso você agora, nesse setor aqui, pelo menos você é generoso, em todos, né, agora tem comida pra caramba, eu vou ser generoso em todos os setores, aqui ó, generoso, agora eu tô aqui, rapaz, e generoso aqui também, cadê aqui ó, dá pra controlar tudo por um lugar só, né, aqui ó, setor 2, generoso, dá aquele boost, né, aí pô, mas aqui a galera ainda tá neutra, tá, ih, chegou no limite ó, não foi uma boa ideia, eu preciso fazer outro, ou então dar upgrade nesse, mas eu não tenho ciência pra dar o upgrade, posso ir buscar aquela ciência que tá lá, 14, a minha nave tá terminando o evento aqui, ó, vamos ver o que acontece com esse evento, ah, nova nave de carga, nova de carga repatriada, beleza, ganhamos uma nave de carga de graça, mas eu não tenho onde pôr, né, aí liberou a nave de ciência, vamos pegar lá a ciência, vai dar ruim aqui no setor 1, aqui com a comida, já deu, né, já deu, já tão reclamando, esqueci de pôr a casa aqui, eles alcançam, alcançam, eles que não, ok, e, vamos ver aqui a pesquisa, essa aqui ó, mess hall, pesquisar essa aqui pra aumentar, aumentar a carga, aumentar quantas pessoas, podem almoçar aqui, né, quais são as outras pesquisas? Uma comida pode alimentar 50%, nossa senhora, caramba, uma comida pode alimentar 100%, ô louco, tem que fazer essas duas urgente, Stellar Cuisine, e Space Chef, dobra o rendimento da cozinha, aí, aí eu gostei, eu tenho uma nave aqui disponível, mas eu não consigo pôr ela em lugar nenhum, que eu não tenho, é, sabia, eu não tenho doca, teria que construir uma doca, e eu preciso lidar com os dejetos aqui, né, já tá, acho que já tá ativo já, é, aqui já tá ativo, só que eu não tô trazendo pra cá ainda, tô tirando as baterias, deixa eu construir aqui, ó, mais algumas armazenagens, eu tirei daqui a armazenagem, e tô colocando de volta, né, parabéns, tem gente desabrigada aqui, home, beleza, mas não caiu a confiança, ó, o Protágoras, é, não tem jeito, eu tenho que trazer pra cá agora, né, a nave, pra fazer os reparos, ah, eu tenho que construir o, o telescópio, ô louco, peraí, vamos lá, pô, tem que construir aqui, ó, seria, aqui, tá bom, 60inha, de boa, pode construir, por que que eu tô nesse desespero com o setor 2, porque aqui, eu tenho que construir ainda o, a reciclagem, que é esse cara, aqui, ó, nossa, cabe aqui praticamente certinho, tirar essa enfermaria daqui, ela cabe aqui, ó, na verdade, por que que eu tenho duas enfermarias nesse setor, não preciso de duas enfermaria aqui, acabou a ciência lá, tá em 90%, 90%, aumentar, 92, 93, é que tá, eu tô pegando ciência, acho que é, essa passiva aqui, dá a cada 5 ciclos, 97, beleza, vai dar, já construiu o telescópio já, agora a missão é o que? Reparar a superestrutura, e reiniciar, o núcleo do Protágoras, beleza, só movimentar, esse cara aqui agora, remove, esta rua aqui, e me dá espaço, me dá espaço, boa, esse cara vem aqui agora, só que pra eu, ah, já tem chip aqui disponível, vou colocar o chip aqui, que tinha desabilitado, será que eu configurei o chip aqui? Dá pra um chip em cada um, eles não trouxeram chip pra cá não, eles trouxeram sim, trouxeram um, que acabou de ser fabricado, beleza, e aí eu vou passar, fabricar chip aqui também, eu tô trazendo, detritos desse setor pra lá, e ao mesmo tempo, eu tô produzindo comida aqui também, já encheu minha produção de comida, já tô com comida no talo, e consegui fazer a pesquisa, que agora cabe aqui, 20% mais pessoas, ótimo, beleza, qual seria a próxima? Ah, eu só posso ir nessa, se eu liberar essa aqui, né, pra aumentar pra 40%, vamos pesquisar também, bora, tem o tempo disponível aqui, pra ficar nesse sistema aqui, até eu resolver todas essas pendências, e aí eu vou ajustando aqui, ah, avisou aqui, que os colonos lá do setor 59, terminaram os testes, vamos ver aqui, nós completamos nosso estudo, de Devil 59, estimamos que o sucesso, de colonização em planetas, como Devil 59, são de 2.73%, é, eu acho que não vai rolar, colonizar esse planeta, tá, não vai rolar, vamos repatriar os colonos, severe communication, ou abandonar eles, é o louco, não, vamos repatriar os caras, pô, é isso, tá de brinque, tem mais uma sondinha aqui, pra mandar, aqui já observei tudo, pra cá, aparentemente não tem nada, opa, passou alguma coisa aqui, passou aqui, cobre ferro, cobre, cobre, carbono e ferro, pensando no jogo errado, bastante ferro disponível agora, uma cuidado que tá, estocando ferro demais, aí, terminou a pesquisa, boa, agora cabe 40% mais pessoas, e já vamos entrar nessa aqui, pra, 50% mais comida, e depois 100% mais comida, você tá maluco que eu não vou fazer isso aí, agora eu posso, torar a população, liberar os criopods, né, que ainda tem um monte pra buscar, tem 560 pessoas ainda pra acordar, hum, a energia ficou no talo, 490, eu preciso ligar de novo esse cara, mas se eu ligar, caiu o disjuntor, porque a energia já, vamos desligar esse cara aqui, que eu tenho bastante ferro no momento, e vou ligar esse aqui, pra voltar a produzir os polímeros, porque eu preciso dar upgrade no painel, e eu acho que agora vai, eletrônico, né, eu só acumular eletrônico ali, e vamos lá fora, vamos lá, 7 de painel, 1, e o 2, o 1 e o 2 estão no mesmo local, ai, 4 eletrônico, 225, nossa senhora, é caríssimo, mas eu vou ter que fazer, mano, não tenho, não tenho que fazer, mete bronca, e agora aqui, eu vou reciclar, em chips também, pode trazer pra cá, todo o material, eu não tenho nenhum lugar, pra colocar detritos, então eu tenho que determinar, que tenha, porque senão não acontece, ela tinha um monte já armazenado aqui, e vamos qualificar aqui, os detritos, pra que todos venham para o setor 2, e fique zero nos outros setores, é, tem também os detritos da pesquisa, tem os detritos da pesquisa, que eu também poderia enviar pra lá, vou fazer um armazenamento de detritos aqui, só pra isso, o laboratório tá de buenas ali, já foi a pesquisa, ó, space chef, tá tirando, é bom mesmo ter bastante carbono, viu, porque 225, deixa eu ver como é que tá a extração lá fora, mandar até mais uma sonda, procurar car, opa, encontrei, muita coisa pra encontrar nesse, putz, tem um monte de ciência aqui, pra pegar aqui, mano, eu tô no cagaço de mandar pra lá, e aqui, o que que falta, ah, só faltava finalizar, pronto para extração, repatriar os colonos, beleza, e aí uma nave vai vir buscar, né, ok, e aí você, mano, vou te mandar aqui, ou não, porque se não for ali, ele não tem mais nada pra fazer, vai, vai lá, pera aí, eu tinha uma pesquisa pra fazer referente a isso, né, deixa eu dar uma olhada aqui, acabou de terminar a pesquisa, mas também acabou a ciência, né, seria aqui na nave de ciência, seria esse, emergency cryopods, né, pra se caso perder a, então esses dois aqui, na verdade, vou pesquisar os dois, eu vou arriscar, tá, vou jogar a nave de ciência pra lá, porque ela, agora ela não tem mais o que fazer aqui nesse setor, e o meu painel solar só vai acontecer, acho que na verdade, é, só vai acontecer quando tiver, tá, tá fazendo mais um, mais um componente, falta um aqui, é, mas de qualquer maneira, azedou, né, porque vai faltar muito polímero, não tem mais nada de carbono, eu tô bem tentado a abrir mais um setor, hein, abrir esse setor aqui, quanto custa, nossa senhora, quatro chips, não tem uma pesquisa aqui, peraí, tem uma pesquisa aqui, referente ao muro, é essa aqui, eu tinha visto uma pesquisa aqui, gateway, é, o custo pra liberar novos setores, com eletrônicos, é diminuído em 30%, mas antes eu preciso ter a pesquisa, computador pessoal, no tech lab, seria essa aqui, aumenta o tempo de pesquisa em 20%, ah, isso aqui é interessante, porque quando aumenta o tempo de pesquisa, também aumenta a ciência que gera, né, vou colocar ele na sequência, será que chegou lá, né, chegou, até que vim conseguir chegar aqui, mano, cheve 34, opa, uma larga concentração de isótopos de metal, anormal, concentração anormal de isótopos de metal, próximo ao núcleo de cheve 34, fazer uma análise intrusiva, detonando explosivos, né, de maneira, como sempre, né, muito comedida, não, mas eu quero estabelecer uma infraestrutura, como sempre, né, fazer o melhor, o melhor caminho, quem pode ir pra lá, pode ser você, Bull, 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 vai passar pelo meio da névoa, né, ai, 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 ah, mano, deixa, se perder, eu tenho mais uma reserva, esse void vector aqui, tá de reserva, e também eu preciso liberar o, nesse setor aqui, eu preciso liberar, mexer com os detritos, né, só pra tirar, esse pouquinho do laboratório, laboratório conta como espacial, a especialização, esse setor aqui não tá com especialização espacial, tá, pô, 30% mais rápido, e o Bull Repair, 10% mais eficiente, ah, precisa chegar aqui, 50 de metal, por que que não tá chegando, tá carregando aqui, esse aqui não tem nenhuma tarefa, esse aqui falta polímero pra construir o satélite, esse aqui tá ok, ué, por que que nenhum deles pegou a tarefa, levar o material pra lá, ah, foi destruída, destruída, tá, vamos dar uma olhada agora, void vector, eu tenho espaço pra colocar uma, né, então, se ela foi destruída, cadê, qual que é o local aqui onde eu posso colocar ela, não é nesse, não é nesse, é aqui ó, aqui, void vector, não, acredito que eu tenho que refazer o evento, né, se foi destruído, é, é isso mesmo, void vector, sua vez, tem pesquisa, não tem pra isso, deixa eu ver aqui, é, todas tem, durabilidade, é isso mesmo, é mais difícil de ser apretado por eventos, espaciais, tá, agora o void vector tá carregando também, acabou meu gelo, hein, eu tenho de água isso aqui ó, 675, é esperto, vou trocar, não não, tava levando, por que que ele carregou comida pra lá, agora eu não entendi por que que tá carregando comida, essa aqui eu vou acompanhar, essa eu quero ver, essa é a nave que eu recuperei, tá, void vector, vai, 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 acelera, primeira, acelera, vai, passou, tá, ainda falta, não sei por que que ele tá carregando comida, não entendi, ó, mas aí foi muito mais rápido que ele tá voltando, vai explodir não né, vai, 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 passou, ufa, eu perdi a missão, sumiu o ferro que eu tinha colocado, boa, tá, vai você então, koala, vai você, ah não, não perdi não, tá aqui ainda, 23 de 50, ufa, você é doido mano, o jogo quer matar do coração, vamos ver aqui, 27 de ferro, carregando, aí, agora tá trazendo ferro, carregou 27, eu tenho pegado uma nave que tava carregando mais coisa, ué, cadê a minha nave? Ai caramba, void vector foi destruída, mas eu vi ela voltando, sacanagem esse jogo hein, a gente viu ela voltando, a gente viu ela voltando, vai koala, confio em você, quanto falta? Tá, falta 27 mesmo, vai, 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 ufa, passou, onde você vai? vai, onde você vai? Vai pegar os colonos, vai lá pegar os colonos, vai, cuidado, bom, aqui pelo menos o caminho é mais curto né, já tá acontecendo aqui a construção da, da minha base aqui em chefe 34, vai me dar mais ciência, beleza, integridade do casco deu uma caída hein, vamos lá, terminou aqui o evento, vamos ver, uuuh, 60inha, tá, beleza, só isso, só isso, e ainda mais 15 de ciência antes de sair, opa, vamos investigar aqui o resumo, ah, devia ter deixado pegar a ciência né, vacilei, mas é rapidinho, esse episódio inteiro praticamente eu tô na velocidade máxima né, eu tô, eu tenho que tomar cuidado só, eu acho que com o gelo né, eu não tenho mais nada de gelo, e minhas reservas de água, tão na metade, mas tem gelo aqui em volta pra pegar, é que eu não tô focando no gelo, ó, já tá extraindo a ciência, e o que que nós temos aqui? Uma estranha forma geométrica, geométrica, geológica, quer dizer geométrica, só isso, deixa o planeta, boa, pega essa ciência aí pra nós, que pesquisa que eu tô fazendo? Ah, do laboratório, deu treta aqui, porque ele deve tá parado o laboratório, tá parado, tá removendo os detritos, e foi né, acho que eu vou ir por aqui, acho que eu vou ir por esse caminho aqui, que é mais curto, não passa tanto por dentro da névoa, foi destruída, filha da mãe, jogo maldito, beleza, as naves já começaram a trazer gelo, tão fazendo uma festa, ok, ó, mais 10%, só porque eu não preciso, já tá no máximo né, vamos lá, sobrou um microchip, eu com certeza vou abrir outro distrito hein, já tá tudo minerado já, só falta trazer pra nave, então vamos escanear mais um pouco ainda, tem mais, ó, tem mais ferro e carbono aqui, aqui, caramba, pior que era do lado aqui ó, podia ter escaneado nenhuma só, ó, os criopods voltaram, a ciência, eu acho que já foi, tem 65 de ciência, o que eu poderia pesquisar, aqui eu já pesquisei tudo, na fazenda, 30% mais detritos, é uma boa pesquisa agora pra mim, pra mim ela é boa, vai fazer todo o sentido biológico pra mim, que agora eu tô transformando em microchipios, eu acho que, seja um bom momento, talvez, pra gente se deslocar já pra lá né, me parece que agora é uma boa ideia, porque pra cá, já não tem mais nada pra pegar, tem um pouquinho de gelo ali, mas, já começa, eu vou me deslocar pra cá primeiro, não vou ir direto não, porque tá meio longe, vou ligar o motorzão aqui, o V8, e vai, sim, pode ir fio, ó que bonito, você é doido bicho, dá pra ver certinho ó, planeta vai, acelera, acelera, ó a integridade do casco ó, confiança em mim também, foi pro chinelo né, ó as naves tudo, fazendo a curva, acelera, ó a bateria, as baterias do setor 1, tão potente hein, 800 dá tranquilo, deixa eu recuperar, boa, voltou a energia, deixa eu recuperar as baterias, e a gente vai pro Tatra V8, nossa eu mandei construir o painel, e eu fiquei agora sem carbono hein, quanto tem de carbono aqui, 13, ai falta um só, é, evitar entrar no espaço por 20, não, não vou evitar entrar no espaço por 20 ciclos, nem ferrando, caguei pra vocês, ainda bem viu, que vai construir aqui, porque, eu preciso, de mais um, de mais uma sonda, bom, agora pelo menos ficou mais perto aqui, os recursos, a integridade do casco, abaixo de 50%, mas já paramos já, já dá pra restaurar né, ah não tá restaurando agora, porque tá construindo o painel solar, vamos dar uma olhada lá fora, olha lá, ó o bichão, oh tô num lugarzinho aqui, cheio de gelo, cadê o planeta que eu tô orbitando, ah ele, é ele aqui ó, ai termina de construir o painel aí, que tá caindo muito rápido, a integridade do casco, aí voltou, beleza, energia 540, comida ok, ah, quem tá fazendo EVA, porque o planeta é muito gelado, vambora, 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 já carregou, já carregou, o planeta é muito gelado, pô, a galera tá reclamando, e esse aqui talvez seja muito quente, vamos direto, vamos direto, direto pro Otágoras, vambora, vai fora, ai, será que dá pra chegar lá, porque o meu casco tava detonado agora, acho que eu vacilei, acho que dá sim, nossa, no mínimo eu tentei, tá, eu tenho agora mais uma sonda pra liberar, vamos lá, vamos procurar, putz, tinha bastante gelo lá ainda, não, agora a gente vai procurar pra cá recursos, tem que ter gelo aqui também, ó, ferro e carbono aqui, tem uma, hum, boa, aí, deu bom, deu bom, não vai zoar não, ai, mas vai chegar muito perto de zoar, hein, eu preciso encontrar muito carbono agora, porque eu preciso de 60, né, pra fazer esse evento, 60, esse mesmo, opa, uma cutscene, e aí, e aí, coisa linda, hein, o que aconteceu aqui, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ok, solar, não, aqui eu não preciso fazer nada, voltamos, aí, agora eu estou já reparando o Protágoras, não, né, eu tenho que dar início agora com o reparo, vamos lá, reparar, pode ser Dracar, só que eu não vou ter ainda o material necessário, que tem que extrair aqui, mais um, mais uma sonda disponível, vamos mandar ela, gelo, ferro, ferro eu tenho bastante, eu preciso de, nossa, soltando de ferro aqui, eita, não, quero carbono, aqui ó, carbono e gelo, não está voltando uma nave minha não, de mineração, caramba, o bagulho mal chegou lá, e já tem outro disponível para soltar, ó, mais carbono aqui, e mais gelo, beleza, não vai faltar carbono não, já vi que está de boa, muita comida disponível, tranquilo, ai caramba, é gelado aqui, quem está fazendo EVA, pode se lascar, olha lá, tem quase ninguém fazendo EVA, olha como é que está saindo as navinhas aqui, navinha não, né, os trajes, eles saem de trajes, olha lá, ninguém vai se machucar, morreu um já, e não posso ficar muito tempo aqui não, eu posso sair daqui, será, e ir para esse aqui, vamos sair daqui, já comecei, já peguei a missão para fazer as entregas, deixa chegar todo o material que eu volto para lá, porque se eu ficar esperando ali é besteira, aí vai, esse planeta aqui é quente, aí vai tomar dano por calor, aí rapidinho ele chega aqui, encosta aí, isso, dá seta, ah não, não é, não é o planeta, não é o planeta, é isso aqui, é isso aqui, é esse nevoeiro aqui, gelado, vamos sair dele então, eu não quero ficar morrendo a galera, vou vir para cá, eu acho que o meu casco aguenta sim, é o nevoeiro, quase nada de recurso aqui, vou até mandar mais uma sombra, e pode ser que ainda tenha, tem mais ainda, é um cluster aqui ó, de gelo e carbono, chegou, beleza, chegou, ficou com o casco no osso, mas resolvi o problema, agora eu aguardo aqui até ter todos os materiais, para finalizar essa missão, agora sim, agora está tudo certo, comida, tudo ok, vamos reparar o casco, tem muito ferro, está de boa, minha produção de microchips, deu uma estabilizada agora, porque eu tenho duas frentes de trabalho ali para ela, acho que talvez eu possa até ligar a segunda aqui, de derreter aço, mas eu acho que nem vai precisar, acho que está tranquilo, está ótimo, está ótimo, é isso aí galera, finalizar esse episódio por aqui, temos mais informações sobre Protágoras, vamos tentar finalizar os reparos dela, no próximo episódio, que agora eu preciso de carbono, e tenho que esperar as naves trazer para cá, a gente se vê lá, valeu, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON